Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre artigos. O artigo é uma palavra que vem antes ali do substantivo e vai indicar se esse substantivo está definido ou indefinido. E também, muitas das vezes, esse artigo é o que vai te orientar, me orientar, nos orientar a saber se esse substantivo é masculino ou feminino e também se ele está no singular ou no plural. Nós temos dois tipos de artigos de uma maneira geral, uma maneira global. O artigo definido, que vai determinar ali o substantivo de uma maneira precisa, ok? E nós temos os artigos indefinidos, que vai colocar de uma maneira mais vaga, de uma maneira mais aberta, podemos dizer dessa forma. Dentro dos artigos definidos, nós temos quatro opções, duas para o singular e duas para o plural. Do singular nós vamos ter uma para o masculino e uma opção para o feminino e no plural também uma opção para o masculino e uma opção para o feminino. Então vejamos, nós temos o singular masculino, a singular feminino, os plural masculino, as plural feminino. Então eu vou dizer assim, o professor, os professores, a professora, as professoras. E quando eu utilizar esse o, a, os, as, eu sei o que eu estou falando, porque é algo definido, é algo determinado. Então, por exemplo, os professores estavam em reunião, eu sei quem são esses professores, tá? As estudantes estavam na biblioteca, eu sei quem são essas estudantes, tudo bem? Agora, quando eu digo assim, um professor, uns alunos, umas alunas, umas professoras, eu não sei exatamente quem são ou quantos são, tá? Porque eu estou utilizando os artigos indefinidos, que também vão ter duas opções para o singular e duas opções para o plural. Uma feminina, uma masculina para cada uma dessas opções. Então eu tenho um singular masculino, uma singular feminino, uns plural masculino e umas plural feminino. Como eu disse, eu posso utilizar para indeterminar, para indefinir. Eu comprei uns biscoitos no mercado, comprei alguns, eu não sei quais, eu não disse quais e não disse quantos. Ah, traz para mim um pouco d'água? Um pouco, olha aqui, não disse uma quantidade exata. Havia umas estudantes na biblioteca, não disse quantas e eu também não sei quem são exatamente. Eu não consegui identificar exatamente quem são. Então esse é o uso dos artigos. Lembre-se também de que os artigos, eles podem ser combinados a outras partículas, como a preposição. Vamos dar uma olhada nesse quadro aqui agora. Aqui nós temos as combinações dos artigos, tá? Ou contrações também. É muito presente a combinação de artigos definidos e indefinidos com preposições. Então a gente tem aqui, por exemplo, essas preposições a, de, em e por ou per. Que eu vou combinar com os artigos o, por exemplo, e vai se tornar ao. Então quando eu junto a preposição de mais o artigo o, vai virar do. Quando eu junto a preposição em mais o artigo o, vai virar no. Por exemplo, eu moro no Brasil, porque é a preposição mais o artigo e torna-se aqui esse no. Quando eu junto a preposição por com o artigo o, vira pelo. Não vá pelo meio da rua. Ao invés de eu dizer não vá por esse caminho, eu posso dizer não vá pelo caminho errado, por exemplo. Quando eu junto a preposição a mais o artigo a, a depender do que vai vir à sua frente, a sequência, eu posso sim ter essa estrutura aqui usando esse sinal, esse acento grave, o que muitas das vezes chamamos de crase, de acraseado. Por exemplo, eu vou dizer aqui, faça, responda a pergunta. Responda a pergunta. Quando eu digo isso, eu tenho aqui, responda, responda a, mais a pergunta. Responda a, mais a pergunta. Então eu junto esses dois aqui, que vai se tornar, responda a pergunta. Por exemplo, eu fui, eu fui, a, mais a Bahia. Eu fui a, porque quem vai, vai a. Eu fui a Bahia. Só que quando eu vou dizer isso, eu não repito, eu fui a, a Bahia. Eu fui a Bahia, tá? Eu tenho essa contração aqui, que vai ser usada dessa forma. Parece um pouco complicado, porque envolve uma certa gramática um pouco mais trabalhada, mas pensem nessa estrutura. Caso vocês façam a leitura de algum texto, vocês vão observar que esse A, com esse sinal, essa crase, né, que parece latil ao contrário, inversa, na verdade é a junção do A preposição com o A artigo. É isso. Quando eu juntar aqui a preposição de, mais o artigo A, eu vou ter da. Repare que eu estou falando sempre no singular, porque isso se repete no plural, tudo bem? Então é só para ficar um pouco mais simples aqui. Então, de, mais a, da. Em, mais a, na, na. Tudo bem? Por, mais a, pela. Ele foi pela via mais comum. Ele foi pela rua de casa. É muito mais tranquilo você utilizar, e você vai ver muito o uso dessas preposições aqui. Outra forma de você utilizar é o D mais um. Dum. Isso é muito comum na língua falada. É muito, o uso é muito mais visto na língua falada do que em textos, assim. Mas você vai ouvir bastante isso. E é comum, muito, muito, muito comum, o uso do em, mais um ou uma, tá? Num, numa. Num, numa. Lembrando que no plural fica uns, tá? E umas. Nuns, numas. E reparem que eu não tenho a junção do A mais um, nem do POR mais um, tá? Só do D e do EM. Tranquilo? Então aqui nós temos um exercício que você pode praticar, tá? Fazendo o uso dos artigos definidos. Por exemplo, O CÃO, A BORBOLETA, AS CABRAS. Artigo definido. E aqui é pra você fazer o exercício utilizando os artigos indefinidos. Um garoto, uma pipa, umas rosas, tá? Você pode se perguntar qual é a diferença entre um de artigo e um numeral. E isso você vai precisar de um contexto. Porque se eu disser, eu comprei um lápis, um lápis. Eu digo pra você, numa lista eu comprei um lápis, uma caneta vermelha, uma tesoura. Então eu estou dizendo de quantidade. Mas eu posso dizer, olha, eu comprei um lápis ontem, comprei um material, comprei um material escolar, comprei um material de escritório. E aqui nesse contexto, eu não estou dizendo de quantidade, mas eu estou falando, estou indefinindo aqui a quantidade de objetos que eu comprei. Eu comprei um objeto, mas eu não lembro qual é. Um objeto, eu não sei qual é, eu não disse exatamente a quantidade. Então vai depender do contexto, ok? Então, pessoal, façam os exercícios em caso de dúvida. Anote a sua dúvida, fale comigo. É interessante também você observar ao longo do nosso material o uso desses artigos, porque eu tenho trabalhado com isso. Trabalhe também na parte ali do léxico, lá em cima, o que a gente viu de profissões, o dentista, a dentista, o engenheiro, a engenheira. E isso vai fazer com que você se acostume com esses termos, tudo bem? Então é isso por agora. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dessa aula. Um beijo pra você e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!